bora meu povo seja todos muito bem vindos eu sou daniel fabio está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal nosso segundo vídeo de hoje hoje é dia 31 de janeiro de 2022 segunda-feira nosso segundo vídeo para você que está em busca de ônibus para sua empresa até mesmo para uso particular estamos falando aqui neste vídeo de um marcopolo paradiso 1200 da geração 6 veículo ano 2007 sobre o chassi é o mercedes benz o 500 rsd trocadão veículo com rodas de ferro porém pneusada toda nova tudo bacana mesmo e tudo bom segundo o anunciante veículo também com ar-condicionado termo king funcionando em perfeito estado com vidros colados né vidros escurecidos originais veículo é aparentemente um ex andorinha né então aí está um veículo já descaracterizado ali com o nome da empresa sem parte ali da grafia do nome da marca da empresa já está sendo entregue descaracterizado veículo aparentemente bem original parte lateral e dianteira inclusive retrovisores originais da geração 6 carrinho bem original de forma geral por ser um o 500 veículo muito potente aí de 360 cavalos né pelo ano dele carrinho muito bom então assim de forma geral bem completo parte interna são 42 lugares tá poltronas todas originais são poltronas bem acolchoadas né reclináveis da geração 6 um conforto super bacana e de forma geral parte interna lá o fundo banheiro porta pacotes parte de teto tudo bem alinhado parte de piso também sem nenhum grave ou dano né também veículo todo na cortina com cortinas aí marcados em vermelho as saídas de emergência também então de forma geral um veículo também que é só pegar e trabalhar lógico né você vai ter que dar aquele trato na pintura para o veículo ficar show de bola e você trabalhar aí com a sua marca né não andar com ônibus aí descaracterizado como está sendo aqui é vendido né então o veículo o valor dele né falou o valor dessa máquina o valor é de 135 mil reais veículo está lá no pernambuco em recife tá quem quiser entrar em contato como sempre só correr aqui no primeiro link na descrição do vídeo e falar diretamente com anunciante do modelo sempre lembrando a todos que nosso canal não possui nenhum vínculo com anunciante deste e dos demais veículos aqui postados então muito cuidado na hora de negociar estes veículos tá pessoal nunca jamais deposite qualquer quantia que seja para segurar o anúncio até mesmo para querer pagar antes mesmo de ver o veículo tá nunca faça isso muito cuidado todo cuidado é pouco na verdade beleza então é isso comente aqui abaixo o que você achou desta máquina eu gostei bastante né só o valor que é um pouco puxado tanto pelo ano do veículo né 135 reais em um veículo ano 2007 é um pouco puxado mas o valor de mercado tá tudo absurdamente caro né então assim a gente até entende o valor né então é isso comente aqui abaixo quer saber a sua opinião muito obrigado a você que assistiu até aqui deixa o like pra gente fortalecendo se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito compartilhe nossos vídeos e até a próxima oferta